Sou, 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 não é grande o que sou Acende o que sou, não mude o que sou Não é grande o que sou Quem bate não lembra quem bateu Não tá a fim de lembrar, não pergunta se do teu Que isso o amor não vai matar Não lembra quem bateu Não tá a fim de lembrar, não pergunta se do teu Que isso o amor não vai pagar Tem em todo lugar gente que quer sofrer por amor Tem em todo lugar gente que quer esconder Passou na minha vida a chorar Você passa o tempo a me provocar Com a sua irmã e tal, seu blá, 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 blá Não abrace o que sou Acende o que sou Não mude o que sou Não abrace o que sou Não, 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 não Não abrace o que sou Acende o que sou Não mude o que sou Não abrace o que sou Quem bate não lembra quem bateu Não tá a fim de lembrar, não pergunta se do teu Que isso o amor não vai pagar Quem bate não lembra quem bateu Não tá a fim de lembrar, não pergunta se do teu Que isso o amor não vai pagar Tem em todo lugar gente que quer sofrer por amor Tem em todo lugar gente que quer esconder Tem em todo lugar gente que quer esconder Com a sua irmã e tal, seu blá, 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 blá Não abrace o que sou Acende o que sou Acende o que sou Não abrace o que sou Não abrace o que sou E finge que esse mundo se afirou E finge que esse mundo se afirou E finge que esse mundo se afirou Eu pra dominar o seu que me largou Fala-meta, fala-me... Dona-me-com- technique饭' Comenta-me... Comenta-me... ... Falama... Fala-me, fala-me, fala-me Fala-me, fala-me Fala-me, fala-me Quando ele me Uuuuuh Uuuuuh Eeehiee 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 Deixa tudo pra lá E bate na porta do céu Eeeh Eeeh É pra chorar E pra lê dois E já vou ter um blá 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 e é pra chorar